Presidente, Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Zirónimo, abertura jogo futebol juvenil sub-16 e município Viqueque. Federação Futebol Juvenil sub-16, oficialmente, Italoque. Presidente, Federação Futebol Timor-Leste, Ramutuco, presidente, Associação Futebol Viqueque, autoridade e município no CELOTAN, abertura jogo futebol juvenil sub-16 e município Viqueque. Iabiba, presidente, Federação Futebol, Francisco Zirónimo, uso da Associação Futebol Viqueque, serviço Ramutuco, academia futebol juvenil, onde prepara jogador sida para o futuro. Primeiro, a Tete, Kadakori, Itacar, lança para Viqueque, academia futebol juvenil. A Tete, Kadakori, Associação Futebol Viqueque, eu sou presidente, vice, estrutura toma, atuarei presenças, academia juvenil, lao, sai, hanessan, competitor, ainda mais competitor, falo, e te pode ser alai. Academia, né, mai, atamuto coita, né, tamba, itaú, o programa grassroot, itaú, o programa nebe, alba, labarixera, rotina aluá, rotina anzano, rotina sancero, associação, o rio, o rio, o rio, o interintegra, hamutu, grupo, e, né, mai, hamutu, o, academia, abdune, itaú, 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 prepara, futuro jogador, do Timor-Leste, Liliu, do município de Vigueque. Tamba, seram, atingir, academia, se itaú, a ira, preparação, o jovem, a alin, serequicoan, a tu substitui, jogador, se rebe, catuas, on, atinam, a idade avançada, ma, a um, bairu, se menos, jogador, a mané, te tenga, rugas agora, a tu prepara, sira, para nebel, e a moço, substituição, para o jogador, sira, firma, a academia juvenil, e a município de Vigueque, a oce, a ele, a oce, a manfa, a oce, a ainaru, a município de Cercel, a ulu, e a teona, centro juvenil, no moço, programa, graçut, a associação, e a integra, a moto, e a academia juvenil, a polnia, para ne, e ta, prepara, futuro jogador, de uma saída, un jogador profissional, para a raída, a honra, e me, e me, a tuto, me, administrador, município de Vigueque, Zanuário Soares, Boli, agradece, a FFTL, no CZD, tamba, ajuda, academia, Vigueque, modibele, lori, desporto, município, lauva, oin, a ação, Vigueque, sente orgulho, tamba, reta, visita, no reuva, participa, direita, su Excelência, Presidente, Federação, rodihalo, abertura, ba, amni, atividade, sub-16, ba, i, a loronida, oin, roi, dané, no dar, presidente, associação, amni, a, preocupação, e, irak, neve, macame, hasoro, maib, o, o, orgulho, catacami, ne, preocupação, se, ane, ame, a, soro, to, realidade, catacami, atividade, o, loron, o, in, ame, implementa, dun, entretanto, competição, futebol, juvenil, sub-16, e, município, viqueque, compete, russi, clube, sanulo, no, retan, apoio, fundos, russi, fftn, no, associação, futebol, rototal, rihun, hat, dólares, americano, primeiro lugar, se, retan, rihun, ida, no, segundo lugar, atus, hito, limanulo, jogo, da hulu, e abertura, entre FC Mercida, United, contra FC Confué, e a Campo Democracia Viqueque Vila. Russi Viqueque, Paulino Pinto, reportagem desportivas. Atu retan, informaçãu, factuais, non atuais, quita halua, inscreva, iha canal, RTTL, hanenhan, butam notificação, fo comentário, no fai tutan, va media social, siraceluk. Tchau.